Olá pessoal, hoje nós vamos ver aqui o conversor analógico para digital do nosso simulador aqui do PyBird. Eu coloquei aqui uma introdução, todas as grandezas aí na natureza, as grandezas físicas são analógicas, então são valores praticamente infinitos, são valores medidos continuamente, são sinais contínuos, não há segmentação desses sinais. Nós podemos pegar uma régua, por exemplo, se você pegar uma régua, você pode pegar uma régua de 30 centímetros e ela ter graduações de centímetro em centímetro, mas você pode ter graduações de milímetros em milímetros, você pega aí 30 centímetros, eu vou ter aí uma quantidade, vou ter 30 divisões de centímetros, se você pegar em milímetros, nós teremos um valor, uma quantidade maior, se você pegar em micromilímetros, será um negócio assim, uma graduação cheio de divisões. Então os valores não acabam, se você tiver um dispositivo, um sistema que consiga medir valores cada vez menores, dentro de 30 centímetros você terá infinitos valores. Bom, aí nós vamos cair na parte da matemática, da filosofia, ok? Um sinal digital, ele é fragmentado, a gente chama de sinal discreto, nós pegamos valores de zero ou um, valores digitais, então, ora eu tenho um nível, ora eu não tenho, então eu não tenho um sinal de forma contínua ao longo do tempo, de forma infinita, muito finito, muito limitado. É o caso de a gente pegar, eu quero fazer uma conversão de um sinal, dentro de uma capacidade eletrônica limitada, a minha capacidade é da régua de 30 centímetros, eu só consigo com graduações em centímetros, então eu tenho uma quantidade de bits limitada, que consegue fazer isso. Se eu tiver um conversor analógico para digital com maior capacidade, eu posso ter, trabalhar com uma régua em graduações de milímetros, e aí eu vou ter uma maior precisão e exatidão nos meus valores. Vejam só que interessante, tá? Então, ó, tem vários sensores aí que são monitorados nos nossos sistemas, nos conversores, nas portas de entrada de conversão analógica para digital. Nós temos sensores de temperatura, pressão, luminosidade, invasão, pH, distância, são sensores analógicos, eles transformam um sinal de temperatura, por exemplo, num sinal de tensão, variando de 0 a 5 volts, ou de 0 a 3,3 volts agora, né? Os nossos sistemas microcontrolados trabalham agora com 3,3 volts. É o caso da PyBird, do SP32 e dos sistemas que estão surgindo no mercado, tá ok? Então, o conversor analógico para digital, ele tem suas limitações, sua capacidade. Ele pode ser um conversor de 8 bits, 10 bits, 12 bits e assim por diante. Portanto, ó, um exemplo é um conversor de 10 bits. Eu posso ter aí um sinal binário que varia de 0 a 1, 2 elevado a 10. Eu posso transformar em valores inteiros de 0 a 1.023. O nível de tensão de 0 a 5 volts, ou de 0 a 3,3 volts, em um sinal inteiro de 0 a 1.023. Nós temos 1.024, na verdade, possibilidades, variando de 0 a 1.023. Vamos lá, a conversão do sinal AD, ele tem uma faixa de tensão que eu já falei de 5 ou 3,3. Os nossos microcontroladores, as nossas placas atuais, trabalham com 3,3. O conhecido Arduino trabalha com 5. A ESP32, a nossa PyBird, trabalha com 3,3 volts, tá ok? Então, na nossa entrada de conversão, teremos esses valores. Eu não vou adentrar, aprofundar os métodos de conversão de analógico para digital. Eu deixei aqui um datasheet, aqui, de um sistema. Ele faz uma amostragem do sinal. Para isso, existe uma janela de tempo. Essa temporização, essa janela, esse espaço de tempo para conversão, a gente chama de quantização. Na quantização, nós podemos trabalhar com diversos tipos de transformações, de conversões. Então, eu falei 8 bits, 10 bits ou 12. Aqui, 2 elevado a 10 é da 1024, então, valores de 0 a 1023. 2 elevado a 12, valores de 0 a 4096. 8 bits seria de 0 a 255, ou seja, 256 divisões de um sinal analógico. Eu vou pegar um sinal analógico e vou dividir em um sinal digital, tá? Com aí, 8 bits. Então, eu consigo fazer aí uma capacidade muito limitada quando eu trabalho com 8 bits. Com 10 bits, eu consigo fazer 1023 divisões. Eu posso pegar... É aquele caso da régua dos 30 centímetros. Eu posso pegar a divisão em centímetros. Posso pegar a divisão de 30 centímetros em escala de milímetros. Eu posso utilizar até micro milímetros e assim por diante, tá? Então, nós temos aí um sinal de entrada de 0 a 3,3 volts. No máximo, eu posso converter 3,3 volts num sinal de 255 para conversor de 8 bits. Para um conversor de 10 bits, eu posso transformar um sinal de máximo de 5 ou 3,3 volts até 1023 inteiros. É aqui a 4.095. Veja, quanto maior o número, maior a resolução, maior o poder de conversão de um valor maior inteiro, eu preciso de mais bits. E quando eu consigo fazer isso, eu tenho maior precisão do sinal que está sendo lido. Tá ok? Eu tenho 3,3 volts. Se eu tiver um conversor aqui, ó, quando eu tiver 3,3, eu vou ler 255 inteiro. Se eu tiver com 12 bits, 4.095. Isso quer dizer que se eu pegar um sinal muito pequeno, eu começo a fugir. Aqui eu não consigo ler. Se eu pegar um sinal de tensão aí bem baixo, no máximo, eu vou conseguir ler um inteiro a partir de alguns milivolts. Sendo que aqui eu posso ler a partir de... Por exemplo, aqui eu vou ler um conversor de 8 bits. O primeiro dígito convertido para binário, eu posso ter em torno de 30, 40 milivolts. Enquanto que aqui eu consigo perceber o primeiro sinal analógico a partir de 10 milivolts, 5 milivolts, até menos. Tá ok? Eu não vou aprofundar aqui nos cálculos. Tá ok? Nossa intenção é usar o nosso simulador do PyBoard. Então vamos lá. Conversor AD do nosso módulo PyBoard. O PyBoard possui um conversor de 12 bits. Então posso converter valores de sinais de entrada, de analógicos, são infinitos valores. De 0 a 3,3 volts e um sinal de 0 a 45 inteiro, valor inteiro. Tá ok? O módulo usa o ARM, né? O nosso ARM 4, STM32. Ele possui 7 conversores com 16 pinos. Aqui nós temos o nosso cálculo aqui de tensão de referência sobre a quantidade aqui de bits do conversor. São dados do datasheet, na quantização. Aqui está o nosso ARM. Aqui nós temos então o nosso pinout, aqui das nossas entradas de conversão de analógico para digital. Ok? E aqui estão as instruções. Nós temos aqui a classe ADC. Nós podemos chamar a classe a partir dessa instrução. From PyBeamPortPinADC. ADC é uma variável. Aí eu configuro o pino, aí eu configuro o pino, que eu quero ler como a entrada, como conversor analógico para digital. Estou aqui definindo qual é o pino. Eles são configuráveis dentro aqui dos pinouts. Ok? Nós já vimos isso anteriormente. ADC read é uma instrução que eu vou ler esse pino e vou ler a conversão de 12 bits. Então, de 0 a 4.095 inteiros. Aqui nós temos dentro da classe várias possibilidades. Eu não vou me aprofundar. Deixei uma descrição aqui dos métodos. O método ADC read. É o que nós vamos ler aqui. O que importa para nós nesse momento. Aqui tem um read com temporização da quantização. Vocês podem aqui definir a quantização da transformação da conversão do nosso conversor AD. Temos aqui o read time multi. Eu posso fazer o trabalho com vários conversores ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos para o conversor AD do nosso simulador PyBird. Então, para executar o nosso exemplo, vamos lá. Eu deixei aqui. Vocês sempre têm o link aqui. Da onde está o simulador da documentação. O nosso guia de referência. Rápido. Vamos, então, ao nosso simulador. Nós temos, então, aqui o nosso simulador. Vocês vão clicar aqui em choose a demo. Vão selecionar ADC. Vejam, vocês já têm um exemplo aqui pronto. Basta clicar em run script. Vejam que o nosso potenciômetro, que está colocado de forma aleatória. Ele leu aí um valor de 127. Entre 0 a 4.095, ele leu 1.027. Mas ocorre o seguinte. Eu fiz um teste. Vamos colocar esse potenciômetro aqui, ó. No nível dele, há 100% de tensão. Quer dizer, eu não tenho nenhuma resistência, nenhuma dificuldade para passar tensão aqui na entrada da nossa porta aqui do Pyboard. Esse nível de tensão representado aqui, a variação representada por esse potenciômetro, poderia ser um sensor ligado aqui. Um sensor de temperatura, de pressão e assim por diante. Portanto, a conversão analógica para digital é muito importante em todos os nossos projetos. Vamos ver agora, ó. Vamos clicar novamente em run script para ver quanto que ele vai ler aqui no potenciômetro. Veja que a leitura foi de 255 inteiro. Veja, esse aqui é o zero do potenciômetro. É o máximo, é 100% aqui de tensão. Tá ok? Se eu colocar para cá, eu vou estar com o potenciômetro ao máximo. Vou estar com 0% de tensão. Ele vai oferecer o máximo de resistência e não vou ter aqui, vou ter 0 volts. Vamos clicar em run time. Vejam só. Temos, então, o zero, tá? O de valor inteiro. Mas, professor, eu quero ler isso aí em forma de tensão. Tá ok, nós vamos fazer uma expressão para converter, né? Para converter um sinal inteiro em um valor de tensão, nós vamos usar essa expressão aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó. Nós fizemos esse aqui, o exemplo, tá ok? Deixei, deixei aqui na nossa área aqui do nosso curso de Santo Paula Souza. E temos, então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma variável val, de valor. Vou ler, ó, adecer o reach. Ele lê aqui o que está no pino. Ele vai ler o valor de tensão e vai converter para o valor inteiro. Nós vamos pegar esse valor, nós queremos em tensão. Vamos pegar esse valor inteiro, vamos multiplicar por 3,3, porque lá na quantização, nós pegamos 3,3 volts e dividimos por 4.095. Para termos o primeiro valor convertido para digital. A partir de tantos x milivolts eu consigo ter o primeiro número inteiro, o primeiro bit convertido. Então, quanto maior esse número, mais sensível é o meu sistema, mais preciso é o meu sistema. Que pequenas variações de sinal analógico eu já converto para um valor digital. E através de matemática de expressão eu coloco para o valor que eu quero. Posso pôr o valor de tensão, posso colocar em valor de temperatura, pressão e assim por diante, luminosidade. Então, se eu sei que 3,3 volts equivale a um sinal de 10 bar de pressão, eu posso trabalhar aqui com expressão matemática para fazer leitura em displays, para fazer leitura aqui no nosso PC e assim por diante. Bom, então o que nós temos aqui? A primeira conversão que fizemos era considerar que fosse um conversor de 12 bits, mas não é. Lembre-se que nós estamos no máximo com 255 inteiros, representando 3,3 volts da tensão de entrada. Então, nós colocamos aqui para 255. Basta colocar aqui na nossa expressão de divisão, no denominador, nós vamos colocar no denominador aqui o valor de 255 em vez de 4095. Aqui a capacidade do conversor em números inteiros. São 8 bits, 2 elevado a 8, a oitava potência. Então, nós temos aqui 255. Nós temos que tirar 1 porque é de 0 a 255. Na verdade, dá 256 menos 1, por causa do 0, ok? Então, 255. E aí, nós vamos mandar colocar o valor. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui as instruções. Está aqui, ó. Val. Nossa variável vai ser guardada à leitura, né? Aqui nós fizemos, configuramos o pino Y4. Ele já veio configurado como conversor analógico para digital. Ele configurou aqui, ó. DC igual pi ponto em DC, tá? Então, estou definindo este pino Y4. Chamei o Y4. Defini ele como um conversor analógico para digital. Mandei imprimir o valor que nós vimos aqui no momento. Está em zero. Vou colocar o potenciômetro aqui no máximo. 255, tá ok? Depois, criei uma variável para guardar esse valor lido, né? Que já é convertido em inteiro. E depois, eu chamei aqui na variável volts. Eu vou guardar, vou chamar esse valor lido. Vou multiplicar por 3,3. Dividir por 4.095. E guardar na variável volts. Depois, eu vou mandar imprimir o que está aqui. E também o carácter V maiúsculo de volts. A unidade de tensão elétrica. Depois, eu criei uma variável volts underline 255. Para ter o valor do conversor de 8 bits. Que é o que o simulador está realizando. Ok? Aqui é o real de uma apply board. E aqui é o que o nosso simulador está conseguindo converter. Então, aqui, depois eu mandei imprimir esse valor. Que foi armazenado aqui, né? Eu peguei o valor lido. Multipliquei por 3,3 volts. Dividi por 255. Por causa dos 8 bits. E aí, eu mandei imprimir. O que estava guardado aqui, armazenado na variável. E escrever aqui a nossa string aqui, V, né? Uma letra V de volts da unidade. Vamos lá. Vamos clicar em runtime. Runtime. Vamos lá. Nós vamos ter a leitura do nosso conversor analógico digital. 255, ele vai converter para o nível de tensão. Se fosse um conversor de 12 bits, ele daria 3,3. Como não é, ele dividiu por 4.095 partes e deu valor muito baixo. No nosso conversor de 8 bits, dividido por 255, eu tenho aqui, então, os 3,3 volts de entrada. Então, muito cuidado na hora de fazer conversão, na hora do seu projeto. Veja qual é a capacidade, qual é o poder de conversão analógico para digital do seu conversor. Qual é a resolução dele, né? Se ele for de 12 bits, você tem que dividir por 4.095. Se ele for de 8 bits, 255. Se você está fazendo um projeto de um sistema de um equipamento cirúrgico, você vai usar um sistema com baixa capacidade de 8 bits ou um além de 12 bits? Você vai fazer com o controle de motores, posicionamento de algum robô, de algum dispositivo, utilizando sensores de alta precisão com conversores analógicos de altíssima resolução. Isto custa caro e é importado. E, dependendo do conversor, tem países que não vendem para países de terceiro mundo, porque pode ser usado em armamento militar. Vejam que tecnologia, quem domina a tecnologia, domina o mundo, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada e eu vou finalizando por aqui. Era o que eu tinha para mostrar para vocês. Veja, agora vocês poderão utilizar aqui o nosso simulador para conversão de sinal analógico para digital. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.